Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Um carro de massa 1x10³ quilo percorre com velocidade de 20 metros por segundo uma curva de raio 1x10² metros. Numa estrada onde a margem externa é mais elevada que a margem interna. Olha só que interessante, então é uma curva daquelas assim que é inclinada, né? A gente vê muito isso em pista de ciclismo. Determine o ângulo teta de sobrelevação da pista com a horizontal para que o carro consiga efetuar a curva independentemente da força de atrito. Ou seja, com a pista inclinada assim, o pneu pode estar carequinha, que ele não vai derrapar. É claro, né? Não a qualquer velocidade, né? Mas ajustando exatamente a massa, a velocidade e o raio, né? Porque olha só, o que é força centrípeta? Força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Se a gente olhar novamente o enunciado, a gente vai ver que o carro tem massa, ele deu a massa. Percorre com velocidade, ele deu a velocidade. E a curva tem raio, então tem o raio. Então com esses três dados eu consigo calcular qual que é a força centrípeta. Que é a força que puxa o carro exatamente para o centro da curva. Essa é a força centrípeta. Tá certo? E essa aqui, já vou até calcular ela, né? Porque, já vou até calcular. Então a força centrípeta vai ser o quê? Massa. 1 vezes 10³ é 1.000. Então é 10³, né? Velocidade ao quadrado, ou seja, é 20². Sobre o raio que é 1 vezes 10² é 100, né? 100 metros. Então 10², certo? Bom, 10² aqui, corta com 10² daqui e fica só um 10, né? Porque 10³ é 10 vezes 10 vezes 10. Então 10² corta com o de baixo e fica só um 10, tá? E 20², ou seja, 20 vezes 20, 2 vezes 2 dá 4, mais 2 zeros, 400. 400 vezes 10 dá 4.000 N. Essa é a força centrípeta, tá bom? Mas ele não quer saber a força centrípeta. O que ele quer saber? Ele quer saber o ângulo de elevação para que o carro faça a curva sem atuação da força de atrito, tá? Então para que ele faça a curva sem atuação da força de atrito, nós vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. O plano então é inclinado, tá? Tá inclinado aqui. Vamos dizer que aqui é o ângulo teto, ó. Tá? E o carro tá bem aqui, ó. O carro tá bem aqui, tá? Tá vindo pra cá, né? Tá vindo pra cá, certo? Quais são as forças que estão atuando sobre esse carro aqui? Um é a força peso, tá? Um é a força peso. E a outra é a força normal. A força normal, ela é perpendicular à superfície, ó. Perpendicular à superfície. Então essa é a força normal, certo? Bom, só essas duas forças. Não tem força de atrito. Não tem força puxando pra lá, nem força puxando pra baixo. Ele tá aqui, ó. E ele tá fazendo a curva. Então a resultante dessas duas forças tem que ser o quê? Tem que ser a força centrípeta. A resultante, né? Ficou meio feio aqui, mas seria pra cá, ó. É pra cá que é a resultante. Aqui que é a força centrípeta. Tá? Essa aqui que é a força centrípeta. Ela é resultante dessas duas. Tá bom? Então o que que a gente costuma fazer e toma cuidado com isso, tá? A gente quando vê um plano inclinado e vê a força peso, a gente tem vontade de decompor a força peso em duas direções. Mas nesse caso aqui, não é a força peso que nós temos que decompor. A força que nós temos que decompor é a força normal. Ó. A força normal que a gente vai decompor em duas direções. Uma componente dela é na direção da força centrípeta. E a outra componente dessa força normal é aqui na mesma direção da força peso. Força peso. Certo? E essa componente aqui na direção da força peso, eu vou chamar de NY. E essa na direção da força centrípeta, que é a força centrípeta, é a NX. Tá? E o peso será igual a NY. Por quê? Porque o carro nem sobe, nem sai voando pra lá, nem afunda na pista aqui. Então a força normal e a força peso tem que ser igual. A força centrípeta vai ser o quê? Porque a força normal na direção X. Certo? É muito importante isso. Porque a gente costuma, quando vê plano inclinado, a gente tá acostumado a decompor a força peso. Uma na direção do plano e outra na direção perpendicular ao plano. Mas nesse caso aqui, o que interessa pra gente é a força na direção da força centrípeta. É essa direção aqui direcionada ao centro de curvatura. Ao centro da curva. Tá? E a força peso não tem componente na direção da força centrípeta. Por quê? Porque a força peso é perpendicular à força centrípeta. Então ela não tem componente lá. Então por isso que a gente não decompõe ela. A gente decompõe a normal. A normal sim tem uma componente na direção da força centrípeta e uma componente na direção da força peso. Na direção, tá? Não quer dizer no sentido. O sentido da força peso é pra baixo. O sentido da componente normal nessa direção é pra cima. Então o sentido dela é pra cima. O sentido dessa é pra baixo. Mas a direção é a mesma. É reta suporte. Tá? Então o peso é igual à componente vertical da força normal. E a força centrípeta vai ser a componente horizontal da força normal. Que é Nx. Tá certo? Tá. Só que o detalhe é o seguinte. Olha. O ângulo θ tá aqui embaixo. E daí a gente olha esse desenho e fala. Mas aonde que tá o ângulo θ? Aqui ou aqui? Aonde que aparece o ângulo θ? Então, pra entender aonde que aparece o ângulo θ, tá? Eu vou imaginar o seguinte. Vamos imaginar esse plano não mais inclinado assim, ó. Quando ele tá assim, a força normal ela tá nessa direção. Certo? Quando o plano inclina... Quando o plano inclina, tá? Repare. Quando o plano inclina, esse ângulo que está aumentando aqui embaixo, ó. Ele está aumentando em relação a essa normal aqui. Em relação a essa direção, ó. 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 Tá vendo? Viu que ele aumentou aqui, ó? Ó. Ó. Esse dedo aqui, ó. Não vai mudar de direção. O que vai mudar de direção é a caneta que tá representando a força normal, ó. Então, à medida que o plano inclina, ó. A força normal inclina também. Repare que o ângulo entre esse dedo aqui, que é a direção vertical, e a força normal, que é a caneta, ele aumenta à medida que o ângulo aumenta, ó. Ó. Percebeu? Então, esse ângulo θ aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui. Entenderam? Essa é a parte fundamental, porque tem gente que põe o ângulo θ aqui e erra todo o problema. Tá? Então, como o ângulo θ tá aqui, o ny que tá colado no ângulo θ vai ser igual a normal vezes cosseno θ. E o nx que tá separado do ângulo θ vai ser n vezes seno θ. Separado seno. Colado cosseno. Tá? Bom, a força centrípeta eu já calculei aqui, certo? A força peso também tem como calcular, né? A força peso é o quê? É massa vezes a gravidade. Então, eu também vou calcular a força peso. Força peso é igual a massa vezes a gravidade. E isso vai ser o quê? Massa é 10³, né? Veja. É 1 vezes 10³. Então, 1 vezes 10³ é 10³. Vezes a gravidade, que é 10 m por segundo no quadrado. Então, 10³ vezes 10. Isso daqui vai dar o quê? 10⁴ N. Tá? 10⁴ N não é 4.000. É 40.000. Tá? É 40.000. Então, olha só. Então, dessa equação aqui, eu obtenho o quê? Eu obtenho que 10⁴, que é o NY, vai ser N vezes cosseno θ. Então, 10⁴, que é o peso, que é o NY, vai ser igual a N vezes cosseno θ. Certo? A força centrípeta, que é... Aqui eu falei 40.000. 10⁴ é 10.000, né? É 4.000, né? Então, a força centrípeta, que é 4.000, tá? A força centrípeta, que é 4.000, ela é o quê? Ela é N vezes seno θ. E eu vou combinar essas duas equações que nós obtivemos aqui, ó. Porque ele quer saber a informação do θ. Então, eu vou isolar o N aqui. N aqui vai ser o quê? 10⁴ dividido por cosseno. E o N aqui vai ser 4.000 dividido pelo seno. Então, o N desse daqui vai ser o quê, ó? Ó, 10⁴, vou colocar os 4, 0, dividido por cosseno θ. Tá? Esse é o N aqui, ó. Vai ser igual ao mesmo N daqui, só que o N daqui, ó, o quê? É 4.000 dividido por seno θ. Certo? Posso cortar três zeros daqui, posso cortar três zeros daqui. Vou jogar esse seno θ lá pra cima e esse 10 que tá lá em cima aqui pra baixo. E vai ficar assim, ó. Seno θ sobre cosseno θ vai ser igual a 4, que tá aqui, ó. Dividido por 10. 4 dividido por 10 dá 0,4. Mas seno θ sobre cosseno θ, o quê que é? É tangente θ. Então, tangente θ tem que ser 0,4. Então, é dessa equação que eu obtenho o ângulo, tá? Então, o ângulo θ vai ser o ângulo cuja tangente vai ser 0,4. Ou seja, a gente escreve assim, ó. É o arco cuja tangente é 0,4. Como é que é que escreve? É o arco cuja tangente é 0,4. Isso é o θ. Tava esquecendo como é que escreve, tá? Arco tangente de 0,4 é o θ. Tá? Se você tiver uma calculadora científica, você põe lá tangente a menos 1 de 0,4. E ele vai dar aproximadamente, tá? Ele vai dar a tangente a menos 1 de 0,4. Ele vai dar o θ, né? O θ vai ser aproximadamente 23 graus, tá? Mas, pra ser bem preciso, a gente deixa assim, ó. θ é o arco cuja tangente dá 0,4. Tá bom? Então, quando... Agora vamos fechar aqui a informação. Quando esse carro de mil quilos tiver fazendo a curva a 20 metros por segundo, numa curva que tem um raio de 100 metros, tá? Quando o ângulo da pista for exatamente o arco cuja tangente é 0,4, ou aproximadamente, né? Aproximadamente 23 graus, quer dizer que o carro pode estar com o pneu carequinha que ele vai fazer a curva sem problema nenhum. É claro, se ele entrar com mais velocidade, se ele não entrar só com 20, ele entrar com 40, aí ele vai ter que ter força de atrito, né? Entre o pneu e a pista, senão ele vai sair voando mesmo, ele vai sair reto na curva. E se ele entrar mais devagar, daí ele vai escorregar pra dentro, tá? Daí ele vai derrapar pra dentro, é engraçado isso, né? Mas se ele vier com 10 metros por segundo, sabe que derrapa pra dentro? Se ele vier com 10 metros por segundo, ele não consegue fazer a curva. Tá? Esse peso, esse raio, essa daqui, aí o atrito vai segurar ele pra ele não descer a curva. Tá? É esse, é assim que funciona. Tá bom? Bom, você ficou com dúvida? Já sabe, né? Põe nos comentários desse vídeo a sua dúvida. E não esqueça, antes de ir embora aqui, ó, curte o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho pra receber notificações, confere aí se você tá acionado. Toda vez tem que conferir, não tem saída. Confere, toda vez confere se você tá inscrito. Se não tiver inscrito, toda vez que você assistir, se não tiver inscrito, você se inscreve no canal. Se toda vez que você assistir e não tiver acionado o sininho, acione o sininho. Tá bom? E acompanhe o canal aí, divulgue os vídeos, divulgue o canal, tá? E ensine o que você tem aprendido aqui com outras pessoas, que isso vai fazer bem pra você também, principalmente. Tá bom? É isso aí, segue a playlist aqui, vamos que vamos, e até a próxima. Tchau. Tchau.